O programa André Sampaio hoje é aqui em clima de festa, gente, festa junina, arraiada, toca do acarajé aqui em Mongaguá. Você já vai conferir tudo depois da vinheta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, desde criança é uma delícia. A Angle já é magrinha, pequenininha, assim. Não tá precisando da bananinha com aveia pra pôr nesse corpo? Ou genipapo? Genipapo. Eu amo muito, muito. E não era pra eu estar com anemia, né? Eu tô com um pouquinho de anemia. É modo de falar. É você que tá falando que eu tô com anemia. Ele falou, né, gente? A gente acredita. Mas é ótimo. Genipapo com açúcar. O licor é maravilhoso. Gente, que delícia. Você não conhecia mesmo? Ó, Kigue, não conhecia mesmo. Eu queria fazer um bem bolado aqui, ó. Já catei o microfone da Angleia que a gente não aguenta. Vamos lá comer um pedacinho da fruta e tomar o licor? Você está certo disso? Certo disso. É bom? Então vou te servir. Mas se tiver bom, eu vou fazer cara boa. Se tiver ruim, você caga ruim. Ai, meu Deus do céu. É melhor você não arriscar. É melhor você ir pra o licor de gelipado. Então vamos pro licor. Você come a fruta, tá bom? Tudo bem. Vem, vem comigo. Vamos tomar o licor do Genipapo. Licor, ó. Eu estou falando da fruta, gente, porque tem um negócio aqui, ó, que eu achei meio louco, ó. Olha a fruta. A fruta. E agora o licor. Ó, o povo fugiu. Cadê? Chefe! Falou que era pra comer a fruta, ele, ó, sumiu. Olha, eu vim pegar. Como que é o creme? Olha que chique. Ah, eu gosto de falar com o chefe, que me deram no copinho sofrido. Hã. Vamos ver. A fruta não come. Isso aqui é a fruta. Tá falando que eu vou comendo. Essa é a fruta do Genipapo, né? Vai falando que eu vou tomando. Exatamente. Essa é a fruta do Genipapo. E se come assim? Exatamente. Quantos anos tá de molho esse creme? Esse aqui eu acredito que uns seis meses, ó. Seis meses? Seis meses, é. Mas se come ou não? Toma aqui. Então vamos provar. Vamos provar. Pega aí. Não, é bom. É bom, é gostoso, né? Conta. Olha eu no meu próprio programa, gente. Não é ruim, não. Olha só. Genipapo é bom, mas assim, curtido. É curtido ou curtida que fala? É genipapo. É curtido. Curtidor. Eu gosto de coisa curtida. Eu gosto de coisa curtida, estranha, azeda. Eu adoro coisa azeda. Isso aqui é uma delícia. Gente, ele é maravilhoso, mas assim, a fruta é normal, né, Marcos? Eu gosto. A fruta é normal. Não, mas assim também é gostoso. Eu gostei. Eu gostei. Eu, ó. Eu não risco, né? Se você comer demais, você fica bêbado. Mentira. Sim, tem cachaça. É verdade. É. Gente, vem pra cá, Andréa. Vem pra cá, Andréa. Vem pra cá, Marcos. Gente, eu amei. Vamos brindar essa noite maravilhosa com licor de genipapo. Entendeu? Ai, tá comendo, ó. Arrasou. Diferente. Com a cachaça, ela realmente fica um pouquinho... Mas eu gostei. Gostou? Achei ruim, não. Bom. Aí. Pega um copinho lá. Vamos brindar. Eu acho que você vai virar baiano. Será? Vai. Podia casar com baiano. Não tem um primo baiano aí pra me apresentar? Tem um monte. Primo. Beijo pra vocês. Vamos brindar. Brinda com a tampa. Brinca com a tampa. Brinca com a tampa. Olha aí. Vou de Deus. Eu ainda com o Pedro não sabia como era pós BBB. Pós BBB. Todo mundo acha que você tá rico. todo mundo quer tirar uma foto eu não estava acostumado a tirar foto daí eu falei, gente, faz fila como é isso, gente? o povo está carente de artista o povo não confundia com a Xuxa agora, hoje em dia 12 anos depois que passou eu estou autógrafo no meu grupo como o David de Brasil o povo me chama de David de Brasil David de Brasil eu fiz três vezes inscrição no Big Brother 2007, 2008 e 2009 eu quero saber se alguém aqui já se inscreveu ninguém? já se inscreveu, André? você tem cara de que já se inscreveu você é tão magrinha você pode ir para de lado, ninguém vai perceber o que você acha? adoro não é? vai, passa um zapão quando perceber, você já está na Globo arrasou, não é? é uma dica daí eu recebo muito profecia eu recebo muito e-mails muito no Instagram agora no Instagram no Instagram é inbox como faz para entrar no Big Brother alguém já teve curiosidade? não é? mas eu não ganhei o Big Brother mas eu ganhei vocês que vale muito mais a pena hoje em dia é porro de cocum de rodeio de Brasil mas da balanha boa entendeu? então é muito legal ser um ex-Big Brother porque está na moda essa história de reality né? eu não vou falar nada para vocês que eu vou entrar mas está tendo na internet uma enquete de novos fazendeiros e o nome está em terceiro lugar será que vai rolar uma fazenda? vou fazer aqui quem faz o meu paparajé é isso será? você não tem que ir em um reality de comida? eu conheço o Jacão o Jacão o Jacão quem faz beijinho? quem faz beijinho? ah, eu pensei que ele foi aquele conchinho ali na porta eu pensei que era o Jacó o Jacão é aquele pai do biquinho a gente vai tirar foto com o Jacão eu sou amigo da esposa dele a Rosângela mandar um beijo bem grande a Rosângela é modelo famosa dos anos 90 e anos 2000 e o Jacão é casado com a Rosângela eu? o que? a Sé eu não entendi essa parte mas tá ótimo gente eu sou o de César um beijo bem grande para a Andréia Sampaio do programa big beijo meu bem cadê a Andréia? Andréia faz amizade vem aqui Vi aí a Andréia vai passar para vocês os pedacinhos do do stand up tô comendo tá comendo? você confia? achei que você ia viria de brisa manda beijo adoro vocês eu falo cadê o aplauso? o povo aqui é espontântico vocês dizem grande da minha vida e do meu coração agora eu só quero e vira brega cair no batidão se jogar no pancadão parar de se trouxar parar de se bestar me arrumar me produzir e hoje já é sexta hoje é sábado e tem essa canção pra curtir essa canção e todo mundo batendo na palma na mão vai vai vem 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 curtir o sabatão vem 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 com uma cerveja na mão vem 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 fim de semana vai ser bom na taca do acarajé que é bom e todo mundo fazendo barulho não quero mais saber de me apaixonar por você falte da hora que eu deixei isso acontecer saia da minha vida e do meu coração agora eu só quero me jogar no batidão vai 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 cai no pantadão é agora parar de se trouxar parar de se bestar me arrumar me produzir e hoje já é sexta sábado e todo mundo batendo na palma na mão com uma cerveja na mão vai 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 cadê o barulho é isso aí e aí gente gostando do raiá da toca do acarajé a gente vai para o intervalo e já volta com muito mais tumim materiais elétricos lustres em geral perfis de LED refletores pendentes luminárias públicas painéis plafons spots espelhos decorativos iluminação para a área externa piscinas jardins paredes e muros torneiras de design exclusivos tudo com pronta entrega as melhores marcas as melhores garantias do mercado brasileiro na TUMIM é assim qualidade preço uma variedade imbatível tudo em até 10 vezes Rua Santa Ifigênia 607 São Paulo anote os telefones código 11 3331 1065 ou 3333 7822 convidados ilustres frequentadores da casa da toca do acarajé nesta noite de festa de arraiá vou falar com a Lilian e saber a opinião dela gente porque a minha vocês conhecem Lilian seja bem vinda ao programa André Sampaio como é que você está se sentindo nesta noite de festa de arraiá gente primeiramente eu quero agradecer o pessoal da toca do acarajé parabenizar pelo cardápio está tudo muito muito maravilhoso mesmo o acarajé é magnífico em Mongaguá não tem um lugar que tenha um acarajé da maneira que tem aqui na toca está maravilhoso parabéns sem contar acarajé é o carro-chefe da casa mas gente como vocês viram nas imagens e a gente pôde provar comidas típicas da festa junina o que você achou provou o licor de genipapo provei foi a primeira vez eu fiquei suspeita mas muito bom também maravilhoso gostei e a canjica você conhecia a canjica baiana legítima de milho verde não conhecia foi a primeira gente é assim tudo aqui pra mim foi a primeira vez com exceção do acarajé que já comi anteriormente tá com exceção mas a canjica deles maravilhosa também muito bom e a Lilia recomenda a toca do acarajé chama o pessoal pra conhecer pessoal venham conhecer vocês vão ganhar muito porque é tudo muito gostoso mesmo então de parabéns obrigada meu amor a gente vai aproveitar mais um pouquinho da noite do arraiá da toca do acarajé não fique de fora se você não conhece ainda a gente vem conhecer fica em Mongaguá na avenida governador Mário Cova Júnior número 1530 1530 no centro vem pra cá gente espero que vocês tenham gostado da noite da festa do programa aqui na toca do acarajé arraiá do Marcos Galvão e do Danilo obrigada meus amores de César gente e a gente encerra assim o nosso programa de hoje é nóis é nóis trem louco olá eu sou Andréa Sampaio apresentadora do programa Andréa Sampaio aqui da TV Unisantos e eu tenho um convite pra te fazer em breve o programa vem com novos quadros destaque na TV famosos na mídia entre outros se você tem um talento e quer aparecer aqui no nosso programa entre em contato vai através do nosso Instagram manda um direct pra gente e aguarde você pode ser o nosso próximo artista até lá começamos muito bem acompanhados gente um gato Renan Robortella eu treinei pra falar esse sobrenome nome artístico nome de nascimento nome artístico seja bem vindo meu querido muito obrigado meu nome é Renan Robortella sou cantor e compositor aqui da região e tô lançando meu primeiro single pop tô no hype já disponível em todas as plataformas digitais e um prazer poder lançar aqui com você na TV Unisantos Andréa muito prazer muito obrigado gente o que significa tô no hype você fala tô no hype então você tá no hype realmente mas passa pra gente traduz tô no hype significa estar em destaque tem a ver com o meu momento e tem a ver com a cena LGBT e com as minorias que por muito tempo ficaram escondidas e agora é o nosso momento de aparecer de mostrar nossa arte e o meu momento também uau e quando é que você se descobriu nesse momento eu sei que você é cantor você é compositor você é publicitário olha pensa que eu não sei já pesquisei publicitário super inteligente você é assessor também de imprensa eu sei que é a gente a gente busca as informações como é que você dá conta de tantos talentos como é que você administra primeiramente com muita gratidão eu acho que a gratidão com certeza ela abre portas né então com muita gratidão eu consigo hoje eu sou publicitário aqui na Baixada Santista há bastante tempo também já trabalho há muito tempo com isso e sou cantor e compositor também uso a minha voz pra publicidade local e tenho meu trabalho autoral já participei do programa Hídulos na Record já fui inscrito no The Voice Brasil esse ano estou inscrito de novo e sempre na esperança de mostrar meu trabalho pra mais pessoas olha sem palavras um talento da nossa região prata da casa né vamos torcer aí a gente já está na torcida desde já isso aí e estou no hype pra mim é uma virada de chave de um empoderamento de uma força de que eu precisava nesse momento todos nós já sofremos muito preconceito e estou no hype mostra exatamente essa força posso cantar uma palinha? eu ia pedir exatamente você adivinhou meu pensamento fica tranquilo fica à vontade e a música fala assim baby eu estou no hype não fico de caô só fecho com as patroas teu dinheiro é meu amor baby eu estou no hype não fico de caô sou dona da minha vida passo back por favor baby eu estou no hype uau disponível em todas as plataformas digitais disponível em todas as plataformas digitais gente tem mais tem alguma coisa que a gente não saiba que você queira aproveitar o momento já manda olha quem me inspira hoje em dia é a cantora Isa me inspira bastante né no cenário pop atual Gloria Groove eu gosto bastante tem uma música que eu adoro que me toca muito que é com a Priscila Alcântara também que fala assim se ainda quiser fugir comigo eu sobrevivi nossa você vê que você passa a emoção você sente o que você canta e assim como você falou você está no seu momento né o que você espera daqui pra frente você já está dando aí um pontapé inicial você está fortalecendo né um ideal não estamos falando de bandeiras estamos falando de de pessoas né de seres humanos todos nós somos humanos mas o que você pensa daqui pra frente olha eu espero que as pessoas também se valorizem eu espero que o governo também nos valorize a todos a todas as minorias que é muito importante e claro essa parte da arte da cultura foi muito afetada também né não só o mercado LGBT mas todo o mercado todo o artista foi muito afetado com isso então a gente espera nós artistas artistas locais que possamos mostrar mais a nossa arte pra todo o país pra todo o mundo né como vinha sendo e praticamente a gente foi interrompido então precisamos também de um governo que nos dê essa voz e cada um fazendo a sua parte né é uma união né gente temos que ter união a gente vai mostrar as imagens do Renan no estúdio confira Renan Robortela Vini Amorim Baby eu tô no hype não fico de caô só fecho com as patroas teu dinheiro é meu amor Baby eu tô no hype não fico de caô sou dona da minha vida passo o beck por favor Baby eu tô no hype hummm eu tô no hype Baby eu tô no hype Baby eu tô no hype eu tô no hype baby eu tô no hype Manas olhem quem chegou todo baile até parar eu sou poderosa eu sou atrevida toca o nosso som DJ querem nos derrubar querem até nos calar mas o nosso santa é forte vibe 03 se fechou tá top mas chega a noite eu quero o teu calor então me salva na tua playlist me toca não sou nada sem o teu amor não vou me estressar eu sei vou seguindo a vida sempre vou por cima Baby eu tô no hype não fico de caô só fecho com as patroas teu dinheiro é meu amor Baby eu tô no hype não fico de caô sou dona da minha vida passo o beck por favor Baby eu tô no hype eu tô no hype Baby eu tô no hype eu tô no hype baby eu tô no hype eu tô no hype baby eu tô no hype nego cê me quer baby cê me quer não sei se tu aguenta e se não me quiser pode dar um rolé sei que cê não aguenta olha quem chegou a dona da porra toda DJ Kuk solta o beat que já começou a zoa a bicha empoderada que nunca vai ser calada e bebe brincar pela noite na balada mas chega a noite eu quero o teu calor então me salva na tua playlist me toca não sou nada sem o teu amor não vou estressar eu sei vou seguindo a vida sem volta eu tô no hype não fico de caô só fecho com as patroas teu dinheiro é meu amor baby eu tô no hype não fico de caô sou dona da minha vida passo o beck por favor baby eu tô no hype hummm eu tô no hype baby eu tô no hype eu tô no hype baby eu tô no hype eu tô no hype baby minha mori as gata tá no hype sua beleza e naipa é tipo tentação que bate no teu peito é sempre perfeito essa sensação não resiste minha bunda descendo mal demite que nós tem talento tô tão plena nos meus argumentos tão pesada pode ir pra vai vendo eles me param no meio da rua só pra perguntar meu segredo engraçado que o tempinho atrás eram os mesmos que apontavam o dedo ah, agora que eu tô no hype cês vem puxar saco porque saco medo eu sou foda gostosa e bem sucedido é por isso que vocês tem medo esmãe que quer surfar no hype onde eu chego eu sou destaque gosto de andar no nai baby, baby eu tô no hype esmãe que quer surfar no hype onde eu chego eu sou destaque gosto de andar no nai baby, baby eu tô no hype TV Unisantos gratidão até a próxima no programa Andréia Sampaio Tchau, tchau